Vamos jogar um jogo interessante? Olha pra essas fotos de soldados pelo mundo ao longo do século 20. Você notou que é muita arma, pouco cabelo e uma estética meio igual? Agora olha pra esses soldados do século 16, 17 e 18. Percebeu que os cabelos foram desaparecendo conforme as armas foram mudando de tipo? E se eu te contar que até a história dos cabelos, dos uniformes do exército, envolve muita briga política, ideologia e determinismo estético? Toda essa reflexão nasceu, porque eu recebi uma pergunta do Rogério lá na caixa de perguntas do Instagram, vi que ela dava uma boa história e juntei com uma porção de outras perguntas de arte e política que eu ando recebendo e percebi que sim, era hora de fazer mais um Fala Nani. E aí? Suave, tranquilo, seja bem vindo a mais um vídeo e na moral, vocês estão afiados nas perguntas, Dessa vez só veio o pauleiro, eu precisei até comprar esse livro e esse aqui só pra poder responder com mais propriedade o que tava vindo. Eu gosto assim, quando eu tenho que me empenhar e perder os cabelos pra criar uma resposta. E enquanto eu montava a pesquisa da história dos cabelos e o que isso tem a ver com a política, uma parceria apareceu pro Neumose, perfeita pra esse episódio. Então vamos pro momento, paga as contas e depois o vídeo. E ó, não pula pra me ajudar no engajamento, hein, pelo amor de Deus. Parcinhas, vamos falar o papo reto. Já são 4 anos de canal soltando vídeo toda semana e, bem, não foram 4 anos qualquer, não é mesmo? A gente tá ficando mais velho, são 4 anos no osso, tomando bomba de tudo que é lado, o mundo ficando mais estressado. 4 anos de tirar os cabelos. Você que tá comigo há tanto tempo, talvez também esteja notando que a sua volta tá todo mundo chegando naquela famigerada fase da calvície. E não adianta rir do meme do calvo, não. A parada é real, séria e incomoda muita gente. E aí, sente só, a Manual, uma empresa britânica especializada em tratamento, apareceu pra gente com uma proposta de patrocínio, bem na época que eu tava escrevendo esse vídeo sobre cabelos. Foi uma baita coincidência, só que, putz, vocês estão ligados como eu sou cri-cri com empresa e produto novo no mercado, né? Afinal, foi assim, investigando promessas de produto que esse canal cresceu. Então, eu fui olhar qual é que é dessa empresa e não é que eu saí mais surpreso do que eu esperava. Primeiro que assim, a alopécia androgenética, também conhecida como calvície masculina, é responsável sozinha por 95% da perda de cabelo dos homens. E é chocante saber que 60% dos homens vão experimentar isso em algum momento da vida. 60%. E assim, tem gente que lida muito bem com isso, é um careca bem resolvido e tal. Mas tem gente que não, e aí é bom que tem ciência pra resolver o problema. Tem muita coisa pra gente se preocupar no mundo, e a nossa autoestima não pode ser uma delas. E qual que é o pulo do gato? É que eles são um serviço. Não é só produto, mas promover tratamento. E por isso, fazem um acompanhamento personalizado, com diagnóstico pro seu caso, pra daí sim ver quais são os melhores produtos pro seu tratamento e tal e coisa. E não há nenhuma promessa mágica ou cura milagrosa. São produtos conhecidos e certificados cientificamente pro tratamento. E como eles produzem em larga escala, eles conseguem baratear o custo. E tudo isso sairia por só 25 conto no mês. Mas, a Manual tá te dando 40% de desconto na primeira compra, pra quem usar o cupom NORMOSE40, no link que tá na descrição. Então você já sabe, é difícil canais como o nosso terem apoio. E a Manual topou fazer esse teste que depende do seu engajamento pra continuar. O clique no link é muito importante nesse momento. E aí, pra bom entendedor, meia palavra basta. Clique no link, entre no site, use o cupom e aproveita. Obrigado, Manual, por apostar na gente. E vamos, enfim, para as perguntas cabeludas. A primeira bateria de perguntas vem de Alexandre, Dayane e Maia lá na caixa do Instagram. Pergunta. A moda funciona também como estética de dominação? Como a moda cria padrões de beleza excludentes ou racistas? E por último, existe política na moda? Ou é tudo questão de lucro e mercado? Então vamos jogar o jogo mais uma vez. Olha pra essas duas fotos aqui. O que elas tem de diferente uma da outra que eu aposto que você não vai notar de primeira? Sapatos. Sim, pretos escravos não podiam usar calçados. Outros vestuários, mas sobretudo sapatos, foram uma maneira de distinguir escravizados e escravizadas de pessoas livres por muito tempo. Muito tempo. Pois é, essa tradição dos sapatos não foi inventada aqui no Brasa, não. Desde os escravos romanos, que ao contrário da escravidão de 1500, não eram determinados pela cor da pele, a ausência de calçados indicava perda de liberdade. No Brasil do século XVI, XVII, XVIII e XIX, poucos possuíam sapatos. Calçar era um marcador de civilidade, uma vez que apenas animais e sujeitos insuficientemente humanos não usavam calçados. Os sapatos eram mais do que moda, eram marcadores simbólicos de dominação. Contam os relatos da época, que no dia seguinte do Tratado de Libertação da Escravidão, muitos deixavam as fazendas e sítios rumo às cidades próximas em busca da liberdade. Com suas pequenas economias, a primeira coisa que fizeram foi correndo às lojas comprar sapatos. Porém, como estavam acostumados com o chão e a lida difícil do trabalho pesado, logo os pés calejaram e fizeram bolhas. E foi assim que muitos passaram a andar com os sapatos amarrados à mão, como se fossem troféus pela conquista da liberdade, autonomia e emancipação. Doideira, né? Não se esqueça, a gente tá falando de sapatos. A coisa mais trivial do dia de hoje. Sapatos. Então assim, Alexandre, Diana e Maia. Os vestuários são o reflexo direto de uma tensão dentro de uma cultura de um povo. E essa história deixa isso bem claro, certo? Mas nada disso ainda responde sobre a moda em si. O conceito da moda surgiu por volta da Idade Média e início da Idade Moderna para caracterizar a distinção entre o sexo e a estratificação social. É isso mesmo que você ouviu, homens e mulheres se vestiam de maneira bastante semelhantes. Segundo Gilles Lipovetsky, autor do livro Império do Efêmero, a moda e seus destinos nas sociedades modernas, a instabilidade e as mudanças corriqueiras representam algo relativamente novo. Na Roma Antiga, as túnicas, assim como as togas no Egito ou o kimono japonês permaneceram inalterados durante séculos. As regras para vestuário eram fixas e sem transformações radicais, tirando um detalhe regional ou outro. Foi só a partir da Idade Média, segundo Lipovetsky, que foi possível reconhecer a ordem da própria moda, a moda como sistema. A burguesia, que começava a se enriquecer cada vez mais, queria imitar a roupa dos nobres. Essa elite aristocrata queria se distanciar daqueles que os copiavam, as classes mais baixas, criando assim novos vestuários, que em breve seriam copiados novamente e assim por diante. E estabelecia-se assim uma dinâmica efêmera, transitória e cíclica dos modos de se vestir, chamada agora de moda. A posição social do indivíduo passa a determinar os acessos a certos tipos de vestuário e quais vestuários podem ou não podem passam a ser uma disputa política. Ou seja, até o não pensar sobre a moda, passa a ser uma posição de moda, que aceita imposições do vestir sem maiores questionamentos. A sua vestimenta não é um evento isolado da sociedade. A moda é uma expressão que acontece por alguns fatores de historicidade, e por isso ela pode questionar, tensionar ou aprofundar a estrutura social na qual ela está inserida. Por isso quanto mais racismo, por exemplo, tem um povo, menos diversidade será notada no vestuário que a indústria daquele povo vende e assim por diante. O padrão estético de uma beleza sempre será do poder vigente, que se impõe num jogo entre aqueles que são excluídos socialmente. A moda então tem um potencial de duplo movimento, pode dominar o indivíduo e prendê-lo num círculo social, dividindo as pessoas por hierarquias de poder, ou pode possibilitar a reação desse indivíduo perante a isso e, através do vestuário, trazer força para a intimidade e identidade desse indivíduo perante ao mundo. Por isso que sempre que alguém desafia o sistema de moda e propõe uma ruptura social de padrão, a resposta negativa e reacionária vem pesada. Você já deve ter visto isso por aí. Há uma pressão social por um só tipo de visibilidade. Não importa onde a novidade nasce, mas como ela é cooptada para um certo nicho de vendas, de produto ou de imagem. Mas ao mesmo tempo também eu vejo que esses padrões estão se alterando e sendo cada vez mais questionados. No futuro quem sabe o corpo vigente da moda será justamente o da inclusão de todos os corpos, mas isso não virá sem muita batalha e luta por espaços de visibilidade. Enfim, eu tinha muita coisa para falar, mas essa resposta já ficou enorme. Então assim, resumindo tudo é, ela é uma forma de dominação, de resistência, de luta, e é assim que usamos a estética a nosso favor. A próxima pergunta é do Marcelo que perguntou, Nome, qual sua obra da estética bolsonarista favorita? Marcelo, favorita é uma palavra muito forte. Porém, no entanto, todavia, é impossível não se encantar pelo padrão presente em tantas obras e não se fascinar por esse horror como fonte de estudo. Como vimos no episódio passado, sobre os valores dessa estética de remendos e destemperos, é claro que a menção honrosa vai para Lucy Boyne. Que apesar de nada me tirar da cabeça, mesmo não tendo prova alguma que aquilo ali é uma performance infiltrada no governo, porque não é possível alguém fazer algo tão tosco assim, Lucy Boyne reúne no imagético de suas obras, mesmo que inconscientemente, todos os valores da estética bolsonarista. O vilão pontiagudo que persegue o mito, o grande herói salvador que tem tons angelicais e heróicos, mas que também é um tiozão comum. Mesmo quando é uma versão da estética do tosco, os valores morais ainda estão lá. Mesmo em meme de baixa qualidade, em vaporwave, em shitpost, blá blá blá. Então já respondendo mais uma pergunta que veio de Lulis, Quantos livros precisamos ler para entender Lucy Boyne? Olha, Lucy Boyne não se entende, se sente. Sinta Lucy Boyne e sinto muito por você. E aproveitando esse momento para te falar que se você está aqui no FalaName e ainda não viu o episódio 2 da nossa série de estética, você está esperando o quê? Aliás, você já está ligado na nossa comunidade de estética? Sim, agora temos um espaço para aprofundamento e troca de conhecimento. Para quem quer ver os bastidores do Noemose. Para quem não quer esperar novos episódios abertos toda hora. Enfim, lá na comunidade conseguimos conversar e responder a todos. Postamos podcasts exclusivos, um vídeo ensaio fechado no estilo esse aqui. Além de lives e acesso aos nossos materiais de pesquisa. Então se você quiser aprofundar nesse assunto, interagir comigo na comunidade e participar das nossas aulas fechadas. O link está aqui na descrição e eu te conto por lá, beleza? Próxima pergunta. Chegamos nela. A pergunta do Rogério que moveu esse vídeo. Por que as formas militares do mundo obrigam seus soldados a serem quase carecas? Rogério, sua questão me provocou várias emoções. Quando eu li a primeira vez eu falei, sei lá, quem se importa? Eu, eu me importo. Começou uma curiosidade. Não, espera aí. Os soldados antes realmente eram cabeludos. E aí depois não eram mais. O que aconteceu? Então começou a jornada do vídeo. Há soldados cabeludos e barbudos por muitos séculos. Embora os legionários romanos raspassem a cabeça de forma obrigatória. Na maioria dos exércitos ao longo da história. O cabelão foi o que sempre imperou. Até o cabelão virar coisa de viado. Qual foi o caminho para esse retrocesso? Eu acho que eu fiz um bom resumo nessa resposta. Então pra começar, vamos falar um pouco da história dos uniformes. O que é um uniforme? Uniforme deriva da palavra latina unia. Que se traduz por unidade. E como parte dos padrões humanos. Surgiu na guerra. A partir do século 15 e 16. Há relatos da uniformização dos soldados com um propósito claro. Pra que ninguém matasse um amiguinho do mesmo time sem perceber. É sério. Ué? Mas os soldados romanos não usavam uniformes? Não. Isso é coisa de filmes. Quer dizer. Eles usavam sim roupas semelhantes pra dar aparência coesa ao batalhão. Mas tanto soldados da república como do império romano. Usavam trajes, armaduras e cabelos pouco regulamentados oficialmente. Não havia produção padronizada. E mesmo as peças fabricadas pelo próprio império variavam de acordo com as províncias. Muitos soldados usavam armaduras com dinheiro que recebiam das famílias. Compravam armaduras de outros soldados aposentados ou que eram expulsos do exército. E era comum então que as legiões de soldados usassem uma mistura de vários estilos de roupas e armaduras. Então uniforme é algo um pouco mais amplo do que apenas a ideia de uniformidade. Ela representa de fato identificação. Sim, nós costumamos olhar a ideia de uniforme sempre como algo pertencente a seitas, exércitos, empresas, escolas. Mas olhe um pouco mais a fundo. Cada subcultura tem seus uniformes variados. Ou vai dizer que skatistas, a tribo das blogueirinhas fitness, o povo do rap ou advogados corporativos não seguem também cada uma a sua estética própria de uniformidade dos grupos humanos. Não tá todo mundo meio de cosplay no fim das contas? Mas enfim, com a pergunta do Rogério sobre cabelos, vamos voltar aqui na questão do calmo. E olha só o poder das madeixas no passado. Na Grécia antiga, cabelo comprido era comum para evitar ser confundido com escravos, que eram forçados a usar o cabelo curto. No Egito antigo, cabelos longos eram exclusividade de posições superiores socialmente. Faraós ou guerreiros poderosos que não tinham cabeleira simulavam as perucas desde o passado. É claro, tem os povos germânicos, como os vikings, godos, visigodos, saxões, que usavam cabelos compridos. E são retratados assim, até hoje, no senso comum. Na Bíblia, no livro de Juízes, há a famosa passagem de Sansão e Dalila, que gira em torno da força dos cabelos de Sansão, que libertaria o povo de Israel dos filisteus e tomou um X9 de Dalila, que entregou o cara para os soldados que cortaram-lhe os cabelos de onde vinha sua força. Ao longo da Idade Média, a Dinastia Merovingia, que governou a França no atual século V, se distinguiu por cabelos longos. E a obsessão interna da família por cabelos era tanta que um cabelo curto poderia afastar um membro da família real de seu posto. O povo Manchu, quando invadiu a China no século XVII, impôs o cabelo tradicional dos Manchu como forma de submissão. No mesmo século XVII, na França, o rei Luís XIV passou a usar a famosa peruca branca para disfarçar a calvície. O resto da corte o imitou, iniciando uma nova moda de cabelos compridos que foi levada à Inglaterra. E a partir de então, muitos dos soldados europeus, especialmente os mais importantes, usavam os cabelos para se distinguirem de seus servidores. Desde então, passou a ser muito comum o homem prender os cabelos em um rabo de cavalo e combiná-los com cachos nas laterais. Os soldados, sobretudo os que iam de cavalo, gostavam dos rabos de cavalo, porque ele permanecia no lugar durante a excitação da luta. Pois é, violento, assassino, mas vaidoso, com o cabelo em dia. As perucas só saíram de moda na Europa depois da Revolução Francesa, justamente pelo valor simbólico disso. Negaram as práticas da alta corte para construir novos ideários estéticos da Revolução. Se os cabelos eram marcadores da nobreza, então era hora de abandoná-los. Isso se espalhou pelo mundo, e durante a Guerra Civil e início da República dos Estados Unidos, fortemente influenciada pelos valores da Revolução Francesa, que o general James Wilkinson, comandante-geral do exército, aboliu os rabos de cavalo e as barbas longas no ano de 1802, alegando que esse tipo de corte era uma afetação aristocrática que não tinha lugar em uma república igualitária, obrigando os soldados a se barbearem três vezes por semana. Isso não agradou nada aos soldados, que passaram a fazer protestos durante anos, alegando que cabelo curto era a automutilação e invasão da sua intimidade. Em julho de 1805, o exército condenou a suspensão e prisão de um ano o tenente coronel Thomas Butler Jr., um veterano do exército, por abre aspas, culpado de conduto irregular por aparecer publicamente no comando de tropas com o cabelo rabo de cavalo. Dali pra frente, muitos fatores jogaram contra os pelos e os cabelos no exército. No início da guerra civil, muitos superiores do exército e da marinha usavam bigode e barba liberados, mas o que ninguém esperava é que na guerra civil haveria uma pandemia de piolhos. Sim, como os soldados usavam roupas de lã e estavam continuamente em temperaturas altas, não exatamente higiênicas e sem tomar banho, os piolhos tomavam os exércitos. Nas fontes tem até um texto que diz que os soldados nomeavam os seus melhores piolhos, e técnicas diferentes foram empregadas para combater esse mal que assolava os exércitos democraticamente, os dois lados da batalha. Essa solução era a carequice geral, cortar os cabelos para acabar com o problema das pessoas. Era o fim do império dos pelos. Na próxima grande batalha, a primeira guerra mundial, já não era mais recomendação manter os cabelos e pelos aparados, mas uma obrigação protocolar. O século 20 foi um século do higienismo e da ideia de higiene muito disseminada, mas para além disso um fator prático. A primeira guerra mundial foi a primeira que introduziu máscaras de gás em combate, o que impediria qualquer tipo de pelo facial na batalha. Barbas foram proibidas e o comprimento máximo permitido do cabelo era de uma polegada. Durante a segunda guerra mundial, os homens passaram a usar corte uniformizado também, barbas oficialmente proibidas, soldados e fuzileiros com o famoso corte que você conhece até hoje, e tudo para passar uma ideia de limpeza do soldado americano contra a sujeira. Claro, os dois estão em guerra se matando, mas olha só, um deles é limpinho e de barba bem cortada. E para a propaganda política, isso é muito importante. Agora, se você tá pensando que essa história que eu contei até aqui, de fato tem alguma explicação objetiva, lógica, dada a higiene ou a praticidade no campo de batalha, esqueça. Quando as mulheres começaram a entrar no exército americano por volta do ano de 1948, foi o contrário, elas não podiam raspar o cabelo no exército. E aí dane-se todas as regras de praticidade e segurança no campo de batalha. Cortes de cabelo careca para mulheres eram considerados cortes muito excêntricos ou da moda demais. E até hoje, as mulheres do exército podem usar cabelos longos ao contrário dos homens e são desencorajadas a rasparem curto demais para não ficarem, abre aspas, muito masculinas. Não tem jeito. A política e os valores sociais sempre estarão em todos os lugares antes de qualquer racionalidade. Agora, uniformes, militares ou não, são muito mais do que trajes que identificam cada um. O uniforme é um instrumento da própria tribo, estilo, filosofia e o exército que ela representa. Um uniforme é um instrumento de identificação de toda uma nação. E se a gente entrar em vários aspectos da história da moda, do gênero, dos cabelos, veríamos que tem muito mais a se conversar. Porque nem entramos, por exemplo, em toda deformação que isso causou nos padrões de beleza do último século. Mas pra falar dessa outra parte da história da moda, do gênero, dessa ideia de roupa de homem e mulher, aí é questão pra outro vídeo, quem sabe eu faça um outro dia e pede aí pra manual dar essa força aí pra gente nos comentários. Se eles patrocinarem a coisa vem mais rápido. Mas ó Rogério, em resumo é isso, meu amigo. Eu espero que essa breve introdução sobre os cabelos e sobre os uniformes te dê o caminho pra buscar nas fontes da descrição aqui do vídeo se lhe interessar mais, beleza? Então, vamos em frente que ainda tem mais algumas perguntas pra gente resolver. A última delas é do amigo Cronos, o polissemizando, que me perguntou o seguinte. O que você produz é arte? Você, no caso eu, Normose. E por que é arte ou não? Essa pergunta eu não vou ousar responder e eu quero saber de você aí. O que o Normose produz é arte? E mais, o que é arte na internet e o que não é? E por último, e o seu trabalho? Em que medida ele é artístico? Como você enxerga essa discussão toda na sua vida? E olha, se você não enxerga... Cuidado. Alguém pode estar enxergando por você. Então por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Assina a comunidade de estética. Acompanhe os vídeos fechados. Os podcasts. As aulas. O episódio 2 dessa série. Tá chegando nas próximas semanas. Eu te encontro na comunidade. Ou se não puder, dá aquela força no link da manual. Espero que tenham me entendido. É nóis. Valeu. E falou-os.